Deus tem um plano, e em cada era, Ele escolhe homens sobre a terra, para que a sua vontade seja feita, e para guiar seu povo, homens de oração, coragem e submissão ao Espírito Santo. Esses homens, servos fiéis, ardem como tochas acesas no mundo de trevas. Quando Deus recolhe esses servos para si, a luz deles na terra se apaga. Seu legado, porém, permanece a nos inspirar. Não só admiramos seus exemplos e contemplamos suas histórias, mas acendemos nossas tochas neste fogo que os fez brilhar, para também servirmos ao reino. Esse fogo jamais se apagará. Legenda Adriana Zanotto